O Oshinoko se tornou um dos animes mais populares aí de todos os tempos Bora, bora, bora E eu vou só, eu preciso fazer xixi, eu vou só falar assim, Oshinoko, é, a gente viu Não, não, não dá spoiler Não, a gente viu a primeira parte ali do Oshinoko É, a gente tem que comentar algo sobre a gente, como é que a gente vai falar Qual a tradução de Oshinoko? É, a criança da favorita É Não Não Não, não, não Ouve, que aviso? A criança da favorita? Hã? Oshinoko Oshinoko é a tradução pra... Não Acho que não, cara, deixa eu ver agora Oshinoko Oshinoko A porra ela é japonesa Cara piquepe Kkkkkkkk É My Star É My Star, cara É, é verdade O Shinoko Minha estrela A criança da favorita Criança da favorita Seria Daigaku no Ko Alguma coisa assim Não O Shinoko Saiko no Ko Mas não O Shinoko Que é isso, cara Não, não tô ligado Não dá pra escutar nada Não dá pra escutar nada Ah, eu lembrei agora Porque Ko Ko talvez pode ser Kid, criança Ah, de agora Ko é criança, pô Eu tô usando o Ko como criança Há muito tempo O Shinoko é o que então pra tu? O Shinoko O Shinoko O Shinoko Parcialmente Vai lá, vai lá Tá, tô saindo daqui O Shinoko É porque o Shinoko É o verbo empurrar em japonês Só que é tipo assim Empurrar No sentido de você empurrar Pra fama, tá gado? Pra ser mais Pra ser mais Pra alcançar A fama máxima Assim Então quando você fala Tipo assim Ah, essa A A é a minha Osh Tá gado? É tipo assim A minha favorita Entre as Todas as 20 mil idols Tá gado? Do grupo de idols Ok, ok A minha postulante Assim Entendi É, basicamente isso Então A atração de Oshinoko Na verdade É difícil traduzir De fato, né? É tipo assim A filha da minha favorita Basicamente Da minha idol favorita Ok, ok Oh! Óbvio que eles vão mostrar Não, como é que a gente vai falar Sobre o Shinoko Sem dizer Do que se trata A gente já fez um programa inteiro Falando de The Promised Neverland Vamos falar da Polêmica Enquanto você tá no banheiro Tá bom, boa Obrigado É o cunhado dele, é? Esse maluco aqui É o cunhado dele O que o David tinha comentado É que O anime gerou Brinca na internet Sim, simplesmente Tá na hora de a gente fazer Um mesacast da Andy aí, né? E ficar falando Opinando sobre anime O Anime List, né? Isso O Anime List O Anime List É Você tem um ranking lá Onde quem frequenta O site Elege o anime Mais favorito Do cobre Que é uma lista De um a Infinito É do Melete Se não me engano Depois foi praquele Boca Pop, eu acho Depois foi pra TV e tal Só coisa boa, né, cara? Só coisa boa Infinito É tipo aquela pessoa Que fala de anime, tá gado? E você é japonês Aí é tipo assim A pessoa que fala Mas só de anime Credibilidade, né? Uma lista de um a Infinito É tipo isso É tipo Rotten Tomatoes Mas só de anime Que tem como fazer Conteúdo de TV e tal, né? Anime Será que a Bunga Pop Era a Média Rosa Brasileira? E de que nasceu Desde que foi exibido Lá no passado Fullmetal, Alchemist Brotherhood Estava em primeiro lugar Em primeiro lugar Em 2013 Até O Shinoko Não Não, o Bleach Passou O Shinoko Passou É A Gintama Passou O Gintama Foi um grande rivalizante De que o Fullmetal Ficou muito tempo Fake News Shingeki Passou Kaguya Sama Também já chegou A passar Shosuke Reviews Nossa, esse aí sim Shosuke Reviewers Passou também Vale lembrar A verdade Essa aí De fato Contribui, sim Pingu Pingu In The City Passou também É bom lembrar Tem um bocado, cara Não inventa, não Então Aí só pra vocês Saberem O Shinoko Ele é do Aka Aka Saka Que é o mesmo De Kaguya Sama Mesmo que Então tem um ponto aí Que o cara também É um É um deus Ali no Kaguya Sama Então É do mesmo autor Mas o que que é Ele é um deus No Kaguya Sama Esse comentário Esse comentário Foi muito bom Não, ele é um deus Ele é o Kaguya Sama Que barato, hein Que barato Não, o cara tá barato Tá num barato maluco, mano Não, ele é um E depois eu que bebi, né Não, ele é um deus Em Kaguya, né É um deus Em Kaguya Sama, né, cara É, assim É muito bom em Kaguya, mas A coitada até É, pois é A coitada até Tentou corrigir, né O Kaguya Sama É um ICK É um ICK É um ICK Esse não é o spoiler É, mas é um ICK É um ICK de ressuscitar É, o ICK de renascer A gente ainda vai ter aqui Uma discussão A gente tem que programar isso daí E vocês tem que se preparar Pra essa conversa Que a gente vai falar Dos tipos de ICK Porque ICK não é só o cara Que é atropelado pelo ônibus E vai pro mundo medieval Quem quiser Nós temos um podcast Comentando sobre isso De maneira desinchada Viu, beijão Primeiro ICK do mundo Foi Persephone Vai o pá Matando o pó Vamos lá O caminhão com Denchatiã Então Por pouco Se ele te vai Já não era o ICK também Porque o bisão Vem atropelar o Ryu Mas tem ICK Só que o Ryu Dá uma voadora no caminhão É, é o caminhão O caminhão que vai Pro ICK O caminhão roda Opa Mas vamos lá então O Shinoko, gente É sobre um médico O protagonista é o médico É o médico O protagonista é o médico E ele recebe ali na sala dele Ele é um ginecologista E ele recebe De uma sala do interior Não, ele não é um ginecologista Ele é do interior É sim, pô É ginecologista Somente ginecologista? Ele também é multitarefas ali É ginecologista Não, ele é ginecologista e... Como é que fala? Obstetra Obstetra, é isso? Ginecologista Mas ele também acompanhou Uma garota com câncer Logo, ele também não é só Ginecologista e obstetra Ele não faz tudo Se ele acompanhou uma garota Com câncer Durante toda a sua estadia No hospital Ele não é só um ginecologista Obstetra É, é estágio na época, né? Ele recebe uma idol As idols são... Na época ele teve que ser ginecologista, né? Depois virou... Desde sempre... Ó, uma outra coisa importante As idols do Japão, gente Quando a menina decide ser idol Assim com os 16 anos Ela abre mão de muita coisa da vida dela Inclusive, ela não pode ter namorado Não pode deixar isso público Porque ela tem que passar aquela imagem De uma menina que todos os caras podem ter Ela é de todo mundo Tem os fã-clubes A galera que fica, né? Com aqueles bastantes Nos shows, assim Tem a questão de... Depois você compra o CD Você ganha aí um ticket Pra você poder cumprimentar as idols Então, assim, tem toda uma coisa Em volta das idols É, tipo, ela fala Eu te amo, a Estreo É pra todos os fãs Vai apertar a mão Eu amo todos os fãs É pra você Ela não tem o namorado Ela tem os fãs Ela ama os fãs Então, muito bem Esse médico recebe uma idol E ela está grávida E aí vem o produtor junto e fala Isso aqui não pode sair dessa sala Ninguém pode saber que ela está grávida Então, tem toda aquela coisa, né? De não mostrar Inclusive, ela vai pro hospital do interior Exatamente por causa disso Pra ela não ser reconhecida, né? Isso E aí ele fala Ah, eu só... Eu só... É... Geralmente ele atende idoso Umas coisas assim, né? Ele, nossa Uma menininha nova aqui no meu consultório Ele fica até meio surpreso, né? É, então E assim, eu não sei como não reconhecer aquela idol Porque ela tem cabelo roxo E o olho de cosmos, né? É, o cosmos no olho dela É, a cosmo energia Assim É a Saori É a Saori Mas, ó Tá até ali na tela Acho que É um botão de replay ali É, mas... É nesse momento O link Que é o break da anime list O Fullmetal passou Ah, é, né? Claro Ah, então conseguiram É verdade O Fullmetal tá... É, tá em primeiro aí Um pouquinho acima, né? Mas então A gente já vai chegar na polêmica Deixa eu só concluir aqui Pra vocês entenderem Polêmica de quê, cara? Polêmica de quê? Polêmica de que a obra é pro aborto? Bom, pelo fato dela ser uma E tem que amar os fãs Ninguém pode saber que ela tá grávida E aí, esse médico Ele resolve fazer o acompanhamento Da gestação dela E depois o parto Acontece que um dia antes Dela dar à luz Tem um fã louco Que descobre ela O anime Paczão É um stalker dela Que ele fica indignado Como assim? Você disse que amava a gente? Como é que você tá grávida? E ele... É... Bom Mas não tem fomo aí, ó Ele falou Não tem que ter um instruído 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 O médico morre E ele reencarna No momento em que as crianças Estão nascendo Então ele reencarna Como um dos filhos Pô, peraí Eu fui criticado aqui Porque eu queria falar isso aí Fui criticado Não, não O que eu não quero que você fale É o fim Não, não, não Não, não Não, não Eu ia falar isso aí, pô Ah, então tá bom Eu achei que ele fosse falar isso também É Ah, não Eu achei que ele fosse falar O fim do episódio Não Que é o grande porquê Todo mundo tá Uau Não, o final é Não, então Quando esse anime começou Eu tava achando que ia ser uma comédia O cara morre Ressuscita no filho da Idol Tipo Eu vou falar pra vocês Que assim O primeiro capítulo A Tafa falou pra assistir No primeiro capítulo Tem acho que o Mora 23 É Eu tava fazendo um E aí Sabe esse formato diferente É, eu também não entendi porquê Tem meu fixado Tem uma duração normal 22, 23 minutos É, primeiro Colocaram o primeiro e o segundo juntos E aí Até uns 40 minutos Parece uma historinha ok Assim, tirando a morte do médico ali Que é meio brutal E aí Pra ter o ICK E geralmente sempre no ICK tem isso daí Aí tem a vidinha das crianças lá E ela tentando esconder esse negócio Cabeza, manda um John Porc aí Eu não consigo mandar não O John Porc Como é que eu mando o John Porc? É que ele quer na nave? Aqui, no story Pode ser filho do Neymar Eu tenho uns sons aí Exato É só planejar Ah, deixa eu ver Não, não, não Não, não Acho que é um emoji de De Somos, não Não, não É, perdi até o que eu ia falar Então não, mas aí Assim, só pra falar Ah, tá, eu lembrei Eu não sei como faz essa merda Deixa eu ver Que tanto o médico Quanto uma outra menina lá Que ele conhece no hospital Eu juro que eu não sei Tá no celular também? É porque no celular não tem, eu acho Muito fãs, exatamente É, não tem E aí até uns 40 minutos Eu, ah, ok Tá baixando meio ok Assim Sabe? Aí tem um plot twist Que a gente não vai falar qual Eu falei Ué, o que que tá acontecendo aqui? E aí muda Vai, muda a direção Vira uma outra coisa O negócio É Alguém pode me dizer Que plot twist Acontece Alguém pode me apontar aí Que plot twist Acontece assim Cara, como alguém consegue Ver duas horas disso É tedioso demais Que vídeo, né, cara? Tô dormindo E aí eu acho que aí Começa realmente a ficar Muito interessante, né Quer dizer, era bonitinho Assim, tava assim Até então Você cai bonitinho Assim, mas aí Rola isso aí Abadiones é um herói Parada E aí você, caramba Ele tentou Eu não achava que ia ser desse jeito, né Eu também Eu falei, bom, agora eu vou assistir É, e só um detalhe O Shinoko é do mesmo criador De Kagura e Samar Tá assim Quando ela me falou isso Bota aí, mané Bota aí que eu amo É, mais um O hino vai sendo O hino vai sendo Mas ele ainda tá incrível Porque ele acabou de dizer Ele não só reencarna Não, eu acho que o rap do nosso Foi pior, cara Ele reencarna Com todas as memórias E a mente dele De médico Não, mas isso é clichê De ser, Kai É, mas como bebê Tipo, eu volto como bebê Tem algum outro? Tem, tem Como é que é aquele do? Tem sei, cacete O fantasma caveira O fantasma caveira e a múmia Que pega uma criança É o Farway Paladino Farway Paladino Ele nasce, ele começou isso Eu tenho mãozinha A Tânia A Tânia é assim também Não, o Moshoku Tensei Ele nasce de novo Ele, ai Mas o que é isso? Uau Que peitos Hum Eu vou tocar neles É assim que começa O Moshoku Tensei Como é que vocês defendem essa porra Vai tomar Vão se lascar Todos vocês Que defendem Moshoku Eu odeio vocês Ah Ah, cara Moshoku Tensei Que é considerado O que é o Anthony De Evil O pai dos ICKs Ele é assim também Tudo comendo O desgaste começou aí, né? É, começou aí O pai de ICKs é a caverna do dragão É, é, é Gabizo, qual é aquela obra mesmo, Gabizo? Que voltou o release? Ah, o Unponchman webcomic? Não, porra, não Voltou o release? Deixa eu ver Ah Ok no Monsho Ok no Monsho É o primeiro mangá ICKs De 1974 Se você quer falar de Nippon aí Pode botar isso aí na conta Que é Que é um dos primeiros Tirando aquele livro também Que a gente comentou no nosso podcast, né? Um livro de um japonês De um De um Europeu Indo pra Yakuza Que é Véio que só desgraça É Não, não, não Também, ah, tem aquele Não, deixa eu ver O outro Sekai Acho que Yuu também É bem antigo, né? O outro Sekai Yuu é velho que só uma bexiga Yuu é velho que só uma bexiga É Light novel é ali dos anos 2000 e pouco Só que ele é considerado Esse lance de Ah, morri, reencarnei, não sei o que lá Ele é considerado o pai do Sekai Mas o que fez sucesso mesmo ali Foi o Sword Art Online depois, né? Sim, muito Mas a Thaís tá certa Porque o Caberno do Dragão é de 80 e pouco Cara, o Sword Art que vai ter uma nova Tudo, tudo Desenformado Tudo desinformado Desenformado Desenformado Não é Não é de maldade Não é de maldade Esse cara não tá fazendo isso pelo mal É só desinformação mesmo Nova temporada aí, né? É, eu vi anunciando Qual a coisa do Sword Art Vai ter um segundo filme Porque o Sword Art Ele teve um filme há dois anos atrás É, recontando a história Da primeira temporada Mas pelo ponto de vista da arte Ele tá choquei O filme Choquei animes Choquei animes Você comentou sobre Você comentou sobre Mitologia japonesa É, no nosso podcast mesmo A gente comenta sobre Yugu Jô Yugu Jô É praticamente um Sekai Praticamente Não é necessariamente um Sekaizão Porque ele não vai pra outro mundo Ou ele vai pra O passado O presente e o futuro Mas dentro do que a gente usa De estirpe de Sekai Ele tem várias características O Yugu Jô Que é o Iramishi Igor vai pro Floataco Mostra pra eles Não, galera do Floataco Vocês querem me contratar E vocês vão ter alguém Inútil Quer dizer, pô Que isso Vocês vão ter alguém útil Demais Pra falar sobre animes Vamos lá Teme aberta, viu Duvido muito Que o David Jones vai Vai dar know-how Pra um cara Que usa uma suástica Muito bom E aí vai ter agora E aí ele Meio que termina Num gancho, né Num Cliff Ranger E aí vai continuar Esse segundo filme agora Que vai ser o Feinheim Não Não sei Deveria ser, né A gente viu O Solar de Arte, né Você é bom, né Tu pode bater um papo E de Jogô Curacu, né A mensagem budista A simbologia, né Ensina pro Dava, cara Os takes Os takes A segunda temporada Eu achei legal E aí quando acabou A segunda temporada Assim, a segunda temporada Vira a área em total Todas as mulheres amam ele Na primeira temporada Não era tão assim Mas o que falou Pra mim, cara No Tchau Law O Solar de Arte Pra mim perdeu a lógica Porque pra que Que ele vai entrar De novo nesses mundos Não tem No segundo temporada Eu tinha assistido Que ele salva a Asuna Né Então No segundo Você tá falando Na segunda temporada Ele volta Ele volta a Asuna Então, exato Fica Sei lá Você chegou no Alicization Acho que não Alicization Eu comecei a assistir Eu falei Nossa, que legal Acho que Porque assim Agora eles aprenderam Já que eu vou jogar Porque assim Você tem a primeira Que é Você tem a primeira Que é Aircrande Que é Tipo Capítulo 13 Eu acho E aí eles saem do jogo Aí ele volta pro jogo Pra salvar Mas ele pode deslogar Agora Não Mas aí ele tem um motivo Pra voltar Aí no terceiro Ele vai pro Esse vídeo não acaba nunca Ele é viciado Esse vídeo tem 30 minutos Aí você vai pro quarto Que é o Alicization Cara, 10 minutos Como assim, cara? 40 minutos Cara, o que você falou Alicization Cara, a melhor personagem É aquela empregada Do elevador Esse pra mim Isso foi o que encapsula O que Alicization Pra mim Esse é o melhor personagem A personagem do elevador Que Nossa, cara Acho que eu nunca me senti Tão insultado Se vocês querem saber O que é exposição mesmo Pesquisa aí Você sabe Que eu não pausei o vídeo, né? Cara, chegando na segunda temporada Do Ford Art Que tava assim Toda personagem feminina Que aparecia Se apaixonava por Kirito A irmã dele É A expansão da Visual Novel Barra Jogos também Jogos de videogame E você tem Que conversar com todas as meninas Do jogo E todas elas Estão te aproveitando Pois é Que coisa louca Que coisa louca